O canal De Fora em Juiz de Fora já tem quase 100 vídeos. Eu sei que é muito conteúdo e talvez a gente já tenha falado sobre o assunto que você esteja pesquisando. Então eu vou te dar uma dica no vídeo de hoje para você encontrar o conteúdo que você procura. Vai lá na parte de buscas do YouTube, digita De Fora em Juiz de Fora, que é o nome do nosso canal, e depois você digita alguma palavra que tenha a ver com o que você procura. Por exemplo, Benfica, se você quer alguma informação do bairro Benfica. Você vai até lá e digita De Fora em Juiz de Fora, Benfica. Pronto! O YouTube vai te entregar conteúdo relacionado a esse tema. Supermercado! De Fora em Juiz de Fora, supermercado. Assim você pode pesquisar o que você quiser. Se você não encontrar o seu tema de interesse aqui, é só você deixar para mim nos comentários que a gente vai fazer um vídeo sobre o assunto. Um grande beijo da Tati e até o nosso próximo vídeo!